E aí galera FBK, se você que é aqui nesse canal de paraquedas e não me conhece, eu sou Brunotes Nesse vídeo vai ser um dos vídeos que eu sempre falo que são bem emblemáticos aqui no canal Porque vamos falar de trocafone E esse vídeo aqui é para o quadro 1 ano se foi Então temos uma lista aqui no canal feedback que é mostrando produtos após 1 ano de uso E vou vir outros produtos aqui para esta lista para vocês acompanharem e ver como é que está o uso Como é que está o andamento desses produtos Fazemos um vídeo do trocafone que é de unboxing de um produto que a gente adquiriu que é o iPhone X Que hoje ele vai entrar em cena aqui novamente Que é para saber se após 1 ano de uso, que na verdade já tem mais de 1 ano de uso Tem 1 ano e 2 meses acredito, até um pouquinho mais se não me engano Antes de iniciar esse vídeo eu peço a vocês que deixem o like E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar nossas notificações clicando no sininho Vamos para o vídeo e solta a vinheta! Muito bem pessoal, iniciando aqui o nosso vídeo do trocafone Como está o aparelho após 1 ano de uso Essa criança aqui, o iPhone está bem sujo aqui a capa, a capa não veio com ele Aqui ó, bem próximo aqui para vocês verem E como é que está essa criatura aqui, se me deu trabalho, se não me deu, valeu a pena Mas realmente, esse vídeo está sendo feito atendendo a vários pedidos aqui no canal As pessoas, na verdade, sempre me perguntando como está hoje, está valendo a pena, quebrou, como é que está funcionando ainda Outras pessoas comentam, nos comentários mesmo, o trocafone deveria mostrar as imagens dos aparelhos antes de vender Concordo, comprei um aparelho no trocafone em apenas um mês, tem casos aí que falam que com 10 ou 15 dias de uso O aparelho parou de funcionar, não presta Eu discordo de você por um motivo, porque se parou de funcionar, você tem aí a garantia do trocafone de 90 dias E se você não acionou sua garantia de 90 dias, realmente o problema não é com o trocafone E sim com você que está perdendo tempo Vou lembrar também que, mesmo eu falando aqui, que eu concordo com você em termos do aparelho A gente não consegue ver as imagens O código de defesa do consumidor, ele é bem claro que a gente tem 7 dias quando o produto é comprado pela internet E quando chega em nossa residência, se a gente quiser desistir do equipamento, pode desistir Então a empresa tem que receber o produto e fazer o reembolso Ou seja, você não gostou do que recebeu na sua casa, devolve para o trocafone E ele te dá o seu dinheiro de volta, porque você está segurado na lei, no código de defesa do consumidor Quem quiser tirar mais dúvidas sobre isso, acredito que vocês devem procurar o canal aí do Bem Mendes Mas é isso aí Vamos lá, vamos parar de enrolar e vamos ver como é que está aqui Este aparelho eu vou tirar aqui para vocês Vamos lá, vou tirar esta capinha aqui que está bem dura Galera, está bem sujo aqui, eu estou fazendo um vídeo também pela noite Posso ser que vocês não conseguem ver mais detalhes Mas vamos lá, bem de perto aí Aparelho do mesmo jeito que eu recebi Não troquei absolutamente nada Nada, 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 nada Eu vou dizer depois a vocês um probleminha que apareceu nele Mas aí foi culpa minha Mas vamos lá Eu acho que quem já tem bom olho já deve ter percebido Vamos lá, está aí Isso aqui é uma capa pessoal, uma película na verdade, não é problema do aparelho Não é tela trincada, o aparelho nunca foi aberto Mais detalhes aqui de perto para vocês E vamos ver quem tem bom olho vai perceber aqui Vamos lá Nesta tela realmente vai ser difícil de vocês perceberem Quem tem bom olho vai perceber alguma coisa aí Então está aqui Mais imagens para vocês aí Bom, vamos lá Vou dar o meu relato aqui agora em relação ao produto Estou aqui com a câmera apontada Vamos lá, tirar foto do computador Tela para vocês aí Tudo ok Agora é uma selfie aqui Selfiezinha tirada Certo, tudo ok Estrutura do aparelho Impecável Funcionando do mesmo jeito Tela do aparelho Do mesmo jeito Câmera do aparelho Do mesmo jeito Esquentar Não está esquentando Está do mesmo jeito Agora vamos ver a saúde da bateria Vamos lá Vamos ver aqui em ajustes Quando eu recebi este aparelho Ele estava com 99% de saúde de bateria Vamos ver hoje Olha lá Vamos lá Vou dar um foco aqui Foca aí câmera Foca, 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 foca Ó, acho que já dá para perceber aí Que ele está com 90% de saúde de bateria Certo? Então perdi 9% Há mais de um ano de uso E eu uso bastante mesmo, né? Então para vocês verem que A bateria do aparelho Está perfeita ainda, né? Ele demora bastante mesmo Para descarregar O único problema O único problema que me apareceu Com este telefone Que na verdade Não é problema no trocafone Nem no aparelho É porque Meu filho Ele simplesmente Ainda bem que estava com a capa Ele deu uma queda Não uma Mas várias quedas Com a capa E uma dessas quedas Acarretou aqui Não sei se vocês perceberam É que é bem pequenininha Ficou com um pixel Queimado Acho que Só Aqui embaixo Está vendo Mal dá para perceber Tem gente que nunca percebe Isso Na verdade Ninguém nunca percebeu Eu mesmo que uso Diariamente Que percebo Percebi logo É quase um perceptível Mas estou conseguindo focar Aqui com a câmera Então está aqui Esse foi o único problema Que deu neste aparelho E não é problema Tem que eu foco Que para mim Na verdade Quem está com receio Em comprar no trocafone Pode ficar despreocupado Sabe quanto eu estou recebendo Para fazer esse vídeo Pelo trocafone Nada Então Esse vídeo aqui É para você Que gosta de um feedback Em relação a compras Na internet Saber se o produto presta Ou não Saber se o site É confiável Ou não Muita gente ainda Tem um pé atrás Em comprar pelo trocafone Porque não vê Realmente as imagens Dos produtos Não sabe também Se realmente vende Mas o trocafone Além deles Terem um site próprio Eles também Vendem via marketplace Que é através De várias lojas virtuais Como lojas americanas Submarino Shoptime Então É um vídeo Bem esclarecedor Para vocês aí Que querem comprar No trocafone Como eu falei Para vocês Nem link aqui De indicações Eu estou recebendo Para fazer esse vídeo É só para realmente Mostrar para as pessoas Que o produto Valeu a pena Eu economizei Bastante mesmo Pessoal Comprando esse aparelho Pelo trocafone Na época Quando eu ia comprar Era muito mais caro Comprar no zero E eu comprei Num estado De saúde Excelente Será que eles me perguntam Isso no vídeo Embora eu já tenha falado No primeiro vídeo De um box E se você não assistiu Esse vídeo Vai estar aparecendo Aí nos cards E vou deixar também Aqui na descrição Do vídeo Eu comprei Em estado Excelente O aparelho Ele não vem Com um carregador Original Ele vem com um carregador Que eles dizem Que depois eu fiquei Sabendo que nem homologado É Mas eles dizem Que são carregadores Compatíveis Que foi um Agora vocês me pegaram Multilaser Acho que foi um multilaser Que enviaram Mandaram um errado Depois mandaram um multilaser De qualquer forma Eu não utilizo nesse carregador Eu tenho Minha fontezinha original Meu cabo original Que eu acho melhor O trocafone até respondeu Lá no vídeo Deixou um comentário Que é compatível Não tem problema algum Em utilizar Esses carregadores Que eles mandam Com os aparelhos Esses cabos Que são cabos compatíveis Eu vou deixar umas imagens Com vocês Do aparelho Acho que fica melhor Do que eu mostrei Assim por vídeo Vocês vão ver Essas fotografias Pessoal eu peço a vocês Que deixem o like Nesse vídeo Porque ele é muito motivador Para a gente continuar Fazendo esses conteúdos Parece piada A gente ficar pedindo Esses likes Para vocês Mas realmente É muito importante Porque quando a gente Faz um vídeo E o pessoal não dá o like Não tem algumas visualizações Deixa a gente Que cria esse conteúdo Desmotivado A fazer novos conteúdos Então é muito interessante Que vocês participem Nos vídeos Deixando seu comentário Deixando seu like Para que a gente possa perceber Que o conteúdo Que está sendo publicado Aqui no canal Está atendendo A várias pessoas Está não só Na parte de importação Que o canal Também aborda Mas como de review De produtos aqui Que a gente sempre traz E produtos bem diferentes Para vocês E peço a vocês Que sigam as nossas Redes sociais Como o nosso canal No Telegram O nosso Instagram Que é Arroba Canal Feedback O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu E Fui E E E E E Se inscreva no canal.